Fred Silveira, quais são as informações? Inclusive, você já tá com a galera toda aí. Exatamente, Silvia. Uma grande, se não dizer, então, a maior apreensão desse tipo de entorpecente esse ano. Claro, com o envolvimento do COD, da Polícia Militar em geral, foram várias forças e também essa parceria com a Polícia Rodoviária Federal, que sempre dá muito certo. Um grande golpe, nesse caso, para os traficantes, prejuízo milionário e ganha, então, a população nesse caso. Tenente, uma quantidade que chama a atenção. E chama também a atenção porque eles tentaram colocar todo esse entorpecente, que inclusive nas imagens a gente vê nesse momento, que é uma quantidade impressionante dentro de um caminhão disfarçado no feno ali para tentar driblar ali qualquer tipo de fiscalização. Boa noite. Boa noite. Exatamente. Eles sempre tentam utilizar formas de ocultar as drogas que são transportadas e, dessa vez, trouxeram elas meio a feno em um caminhão que é para transporte de semoventes, né? Gados. Agora, Tenente, tem um detalhe também. Duas pessoas presas. Eles, inclusive, chegaram a contar aos policiais quanto receberiam para trazer esse entorpecente de Ponta Porã aqui para o estado de Goiás. Eles informaram que receberiam 20 mil reais cada um para que realizasse o transporte até Goiânia. Agora, Tenente, nós sabemos que, geralmente, como o estado de Goiás é um estado central aqui no Brasil, geralmente vira rota. Mas a gente percebe também que, principalmente, esses grandes carregamentos acabam não passando aqui do estado de Goiás justamente pelo tirocínio policial, pela experiência que os nossos policiais têm e, acima de tudo, também por essa parceria de todas as forças de segurança da Polícia Militar e também da PRF. Exato. A Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal e as outras forças de segurança pública têm atuado fortemente no estado de Goiás e isso, muitas vezes, coíbe que outros traficantes transitem pelo estado. Porém, como essa carga teria destino à Goiânia, essa eles, obrigatoriamente, têm que adentrar o nosso estado. E, com isso, trabalhamos juntamente com a Polícia Rodoviária Federal e inteligência para que pudéssemos localizar e fazer a apreensão da carga. Agora, Tenente, eles chegaram a negar alguma coisa? Seriam eles somente os motoristas para transportar essa carga? Chegaram a falar de quem era esse material? Claro que a gente sabe que a investigação agora continua, mas, na hora, eles acabam ficando calados ali e dizem, não, só recebi para trazer, era 20 mil para cada um. Eles normalmente costumam tentar enganar, né? Eles utilizam argumentos para desviar o foco da polícia e até mesmo das investigações. Agora está com a Polícia Civil, que vai dar um andamento para apuração, mas eles falaram que pegaram o caminhão em um posto e que iriam deixar em uma praça aqui na cidade de Goiânia. Olha, eu quero aproveitar aqui, Silvio, mandar o nosso abraço para a cidade de Itumbiara, para todos da cidade de Itumbiara que estão acompanhando a nossa equipe, nesse momento, parabenizar o COD e todas as forças da Polícia Militar que participaram dessa ação em parceria com a Polícia Rodoviária Federal. Parabéns, Tenente, parabéns a toda a equipe. É aquela história, Silvio. Aqui no estado de Goiás não adianta tentar entrar ou passar ou trazer. Graças a Deus, aqui o cerco é muito fechado para esse tipo de crime. Prejuízo milionário e, mais uma vez, eu repito, quem ganha é a nossa sociedade. Silvio? Obrigada, Fred. Silvio.